A história de hoje começa com uma menina que se chama Sakura, ela tava sendo perseguida por um bandido, aparentemente esse homem queria o chip que era da Sakura, ela caiu durante essa perseguição, mas a Sakura se recusa a dar o chip, ela grita que o bandido não seria capaz de sobreviver a luta mesmo se tivesse o chip, ela conseguiu escapar mais uma vez, então quando ela tava pra cair de novo, um cara apareceu pra ajudar ela, o nome dele é Teruto, ele ficou bem irritado porque a comida que ele trouxe foi pisada pelo bandido, na hora ele queria rasgar o Teruto com facas, mas os ataques dele foram facilmente bloqueados, o Teruto aparentemente tem um grande poder que não é comparável ao desse bandido, a Sakura se sentiu culpada pela comida do Teruto ter sido pisada, e como um pedido de desculpas e uma expressão de gratidão pelo que ele fez, ela deu ao Teruto um pouco de comida, Eles se sentaram juntos e a Sakura disse que o Teruto era muito forte, mas a resposta dele foi bastante surpreendente, ele disse que ele não sabia o real poder que ele tinha, mesmo depois de ter dado uma coça no bandido, ele explicou pra ela que ele simplesmente acordou e já tava com o chip que ele usou pra afastar o bandido, Na hora a Sakura percebeu que o Teruto tem perda de memória recente, ela explicou que eles precisavam ter um cartão Beauty Vice pra viver em uma cidade governada por um rei, todos precisavam do cartão pra conceder solicitações, a Sakura não apenas explicou sobre o cartão, mas também ensinou o Teruto a lutar, A carta misteriosa pode invocar poderes misteriosos, e o poder do cartão que é o chip, pode se tornar uma arma e também uma força extra pro dono dele, cada carta tem um poder diferente, quando o oponente usa uma carta pra atacar, ele não tem chance de revidar, se o dono do cartão for atacado, seus pontos vitais vão ser reduzidos aos poucos, A Sakura mostra a ele como usa essas cartas pra lutar, ela puxa uma luta contra o Teruto usando as cartas pra gerar energia, essa carta torna a Sakura muito forte, pra que a habilidade da sua unidade possa ser ampliada, Quando foi a vez do Teruto atacar, ele se lembrou de que o seu objetivo era derrotar o rei, ele colocou o seu capuz, e o cartão que ele tinha, trouxe a sua força toda de volta, a Sakura estava sobrecarregada pra lutar contra a força do Teruto, E ela fica bem confusa do porque os pontos dele foram menores do que da outra vez, mas ele conseguiu vencer, a Sakura viu muito potencial no Teruto e decidiu apostar tudo nele, então pra que depois o Teruto consiga lutar contra outros oponentes, ela dá um chip-chave pra ele, a Sakura falou que o chip-chave que eles recebiam era muito importante, o Teruto precisa de algumas fichas importantes antes que eles possam avançar pra desafiar o rei, então agora nós vamos pro outro dia, Os dois ainda estavam juntos e a Sakura voltou pra comprar comida pro Teruto, ele tinha se lembrado do seu objetivo de derrotar o rei, mas ele ainda não conseguia se lembrar de mais nada sobre ele, ele não consegue se lembrar aonde ele morava, Os dois caminham pra escola juntos e ela explica que atualmente eles moram em New Kyoto, ela falou que quando o Builder Vice ficar mais forte, a vida deles vai mudar completamente, eles vão poder viver no luxo, a força fraca do Builder Vice significava que eles tinham que viver nas margens dos limites da cidade, Então enquanto eles ainda caminhavam, o Teruto na frente da escola ainda parece muito confuso, mas enquanto ele tava ali nos seus pensamentos, a sua professora apareceu, ela tava muito preocupada, o Teruto é um aluno transferido, só que ele nunca frequentou a escola, então eles vão pra dentro da escola pra poder estudar na tranquilidade, só que a Sakura contou ao Teruto sobre um dos desafiantes dessa escola, A desafiante é uma jovem que se chama Ryori Tori, eles foram até o telhado e a Ryori veio até o Teruto e até a Sakura, ela ouviu falar que o Teruto era um desafiante e eles decidiram lutar, nessa briga deles, a Ryori decidiu usar uma das suas cartas, e o Teruto não fica pra trás, ele também resolveu usar, A medida que a briga deles vai avançando cada vez mais, a Ryori desperta o poder da Fortaleza do Céu pra atacar o Teruto, então em troca, ele retalhou destruindo a unidade atacante, depois disso, ele tentou convocar o Dark Territory, essa é uma unidade muito poderosa que vai subjugar a Ryori, ele fica repetindo as suas estratégias muitas vezes, até que a Ryori não tenha mais chance de atacar, Os pontos de vida da Ryori também diminuíram muito, e no final de tudo, o Teruto venceu com certa tranquilidade, quando a luta terminou, a Sakura foi até o Teruto e pergunta por que ele tava arriscando todo o seu poder ali, todas as suas cartas, porque se ele perder, ele vai perder todas elas de uma vez só, ele não fala nada agora, e nós vemos a Ryori caída no chão, depois de ser derrotada, A Ryori relembrou sobre a sua infância lá no distrito externo, ela sempre esteve sozinha e não tinha ninguém na sua vida, ela é uma menina solitária, ela finalmente conseguiu obter um cartão Beauty Device, e isso permitia que ela pudesse treinar duro e vencer batalhas pra deixar o distrito externo, ela acreditava que se seu Beauty Device ficar mais forte, talvez ela pudesse se mudar pro centro da cidade, Ela se sentiu muito triste depois de perder pro Teruto, e a Ryori perdeu seu sonho porque o chip chave dela agora pertencia a ele, ela não vai ser mais capaz de desafiar o rei, ela ficou muito desesperada, a Ryori se ajoelhou e implorou ao Teruto pra que ela pudesse se tornar a sua aluna, e a Ryori promete que ela vai até onde ele quiser pra que ele permita isso, o Teruto só olhou de lado e... Tá bom, pode ser minha aluna, dessa forma ela se juntou a ele e a Sakura, depois da escola, a Sakura levou o Teruto e a Ryori pra uma base inimiga, a Sakura tava planejando com que o Teruto desafiasse os inimigos pra uma luta, as três fichas principais que eles tem são divididas igualmente pra reduzir o risco de derrota, além disso existiam muitos rumores ali que dizia que pessoas foram sequestradas pra se tornarem objetos experimentais nessa base, Os rumores deixaram o Teruto ainda mais animado pra derrotar os inimigos e se apoderar dela, principalmente dos chips que eles possuíam, assim que eles entram no prédio da sede, eles foram surpreendidos, os inimigos já caíram em cima deles, aparentemente eles estavam atrasados e outra pessoa já havia derrotado os inimigos da base toda, e aqui nós vemos um homem se afastando do prédio, A tentativa de derrotar o inimigo falhou, os três continuam a sua busca por chips em um outro lugar, no meio da cidade o Teruto foi arrastado por uma multidão de pessoas, felizmente ele não se perdeu porque a sua mão foi obviamente puxada pra beira da multidão, por outro lado a Sakura tava no café com alguém, ela tava tentando obter informações sobre quem matou aqueles inimigos na base, quem derrotou eles, Com base nas informações coletadas que ela conseguiu, o homem que tava se afastando da base se chama Naomitsu, foi ele quem aparentemente tirou o Teruto lá daquela multidão, eles se conheceram e conversaram um pouco, nesse momento o Naomitsu recebeu uma ligação da Sakura, que realmente pretende reunir ele e o Teruto pra lutarem contra o Beauty Device, Agora indo pro outro dia, a Naomitsu e o Teruto realmente lutaram nessa batalha, e o Teruto também arriscou todas as suas fichas que ele tinha, depois de ativarem a barreira, o Naomitsu e o Teruto, cada um usaram um cartão pra convocar a sua unidade, A Sakura veio e assistiu a luta se desenrolar com a Hiyori, a unidade do Teruto conseguiu atacar o Naomitsu, até que seus pontos de vida fossem reduzidos, pra retalhar, o Naomitsu despertou uma unidade que se chama Rei Leão, e ativa a região do Abismo Sem Fundo, Esse contra-ataque faz com que o Teruto perca várias unidades, além também dos seus pontos de vida, o Teruto percebeu que dessa vez, a luta era muito séria, ele convocou o Dark Territory, e reúne o poder pra ressuscitar a unidade Casino of Destiny, Essa estratégia, equilibra os pontos vitais do Teruto, e o que facilita muito os ataques, o Naomitsu, não permaneceu em silêncio, e ele de novo, convocou a unidade do Rei Leão do Abismo Sem Fundo, Mas, esse ataque foi bloqueado pelo Teruto, até que ele finalmente venceu, essa vitória, fez com que o Teruto, recebesse o Chip Chave do Naomitsu, que tava no jogo, isso é muito bom, A Sakura parece feliz em ver as suas conquistas de fichas, que eram cada vez mais importantes, embora essa quantia, ainda estivesse longe do que era necessário, pra desafiar o Rei do centro da cidade, eles ainda estavam muito felizes, No outro dia, a Ryori, solicita um treinamento especial do Teruto, mas o Teruto se recusa a dar, mesmo demonstrando que ele não gostou muito daquilo, a Ryori não recuou, Ela continuou tentando obter treinamento especial do Teruto, e até comprou a comida favorita dele, pra derreter o seu coração, enquanto isso, por outro lado, a próxima batalha aguardava, Um homem que se chama Tatsumi, é solicitado pra usar os seus poderes, pra conhecer, lutar contra o Teruto, então de volta pra cena na escola, o Teruto tava saboreando um belo bolo que a Ryori lhe deu, Quando do nada, a Sakura briga com ele, o Teruto raciocinou rápido, e falou que esses bolos eram apenas um treinamento especial pra Ryori, mas a Sakura não ficou muito feliz com isso, só que essa raiva não afetou a Ryori, A Ryori acreditava que, se ela quer ser tão forte como o Teruto, ela deve imitar a personalidade dele, incluindo saborear os bolos favoritos do Teruto, o Teruto e a Ryori deixaram a escola pra procurar outras comidas, Enquanto perto de um santuário, o Teruto ficou muito surpreso com a presença de uma jovem, uma menina muito bonita, que deixou cair um monte do seu bolo favorito no chão, Essa menina se chama Kika, e ela puxa a Ryori pra que o Teruto lute com ela, o Teruto estava hesitante no início, porque a Kika não parecia ser um inimigo, ou um lutador, Mas no final de tudo, o Teruto emitiu uma unidade de Bloom, pra combater a unidade de Margaria emitida pela Kika, Os ataques dela vão ficando mais e mais fortes, e quando ela liberou o poder da Bruxa Relâmpago, o Teruto foi finalmente forçado a chamar a Isca pra sobreviver, A força da Kika não poderia ser subestimada, e o seu oponente vai receber uma moeda Sin Break, quando ela for atacada com uma carta, Essa estratégia fez o Teruto receber uma lembrança, um flashback na sua cabeça, ele achava que conhecia a Kika, mas não conseguia se lembrar dela por algum motivo, Mas por outro lado, a Kika conhecia ele muito bem, a cena do flashback mostra a Kika e o Teruto juntos, quando eles eram pequenos, A luta estava ficando cada vez mais difícil, nessas mesmas cenas, foi revelado que a Kika e o Teruto eram irmãos, A força da Kika era quase incomparável, e ela estava prestes a vencer a luta, quando puxou o ataque de Margaria, No final dessa luta, a máscara da Kika estava usando, se quebrou, e revelou seu rosto para o Teruto, A Kika e o Teruto não ganharam, nem perderam essa batalha, depois disso, a Kika deixou o Teruto sem muitas palavras, Ela voltou para sua base, esperando o momento certo, para poder realmente lutar com o seu irmão mais velho, Essa luta dos dois, acabou com o Teruto, ele ficou bem deprimido, sabendo que o rei que ele estava caçando, Era sua própria irmãzinha, enquanto na sua base, a Kika mal pode esperar para lutar de novo com o Teruto, Ela não teve permissão para sair, ela foi muito descuidada, não era para ela fazer isso, A Kika expressa seu desejo, lutando contra a boneca, mas é claro, a boneca era muito fácil de se vencer, E fez ela se sentir muito entediada, mais uma vez, a Kika demonstra, que ela queria poder lutar contra o seu irmão, Um assistente deles, que se chama Mario Higuma, proibiu a Kika de sair, e muito menos, lutar contra o Teruto, Ele pediu para que a Kika descansasse, porque ela não parecia muito bem, A Kika estava preocupada, com a proibição que ela estava sofrendo, Então Mario teve que enganar ela, dizendo que mais tarde o Teruto se tornaria muito mais forte, E assim a luta seria muito melhor, então a Kika teria que descansar muito, Para que a sua força pudesse ficar sobreposta, pudesse ficar mais forte, Então a cena volta lá para a casa do Teruto, ele ainda estava muito triste e deprimido, Ao invés de praticar, ele passou o dia inteiro pescando no rio, A Sakura e a Ryori também tentam animar ele, A Sakura convida ele para tentar encontrar alguns amigos, E a Ryori implora para o Teruto mudar o seu humor, Mas os dois não fizeram nada para mudar isso, O Teruto se virou enquanto carregava um balde cheio de iscas de peixe, A Sakura convida a Ryori para ir para um café, para falar sobre persuadir ele, Perto do rio, o Teruto não estava pescando sozinho, Quem estava lá na margem era o Tatsumi, Ele estava conversando enquanto pescava, A conversa deles foi bem interessante, Especialmente quando o Tatsumi encorajou o Teruto a não desistir, E continuar lutando o tempo todo, As palavras do Tatsumi inspiraram, E despertaram as memórias do Teruto lá do seu passado, Na sua memória, ele e a Kika costumavam brincar de Beauty Divide, Quando eram bem pequenos, O Teruto nunca venceu a Kika, Não importava quantas vezes ele tenha desafiado ela, Ele sempre perdia, O Teruto ficou ainda mais triste com essa memória dele, Mas o Tatsumi falou para ele continuar lutando, Para ele se tornar cada vez mais forte, O Tatsumi conseguiu levantar o ânimo do Teruto, E ele também é ambicioso para conseguir derrotar o Rei, Que é a sua irmã, Por outro lado, a Sakura e a Ryori correram na direção a margem do rio, E elas ficaram preocupadas, Porque antes a Sakura pedia para as pessoas desafiarem o Teruto, Lá no rio, a Sakura e a Ryori viram o Teruto sentado ainda pescando, E se irritou a Sakura, E ela jogou o balde cheio de peixes dele na água, Agora a cena muda para o Naomitsu acordando, Ele estava desmaiado, E as meninas levaram ele para sua casa, O Naomitsu acordou mais uma vez, E explicou que ele desmaiou depois de perder a luta, Ele lutou contra um desafiante de uma comunidade maior inimiga, Da New Kyoto University, Liderada pelo professor Kaisen Mahito, Aparentemente, O Naomitsu estava procurando por esse oponente há muito tempo, Então, nós vemos um flashback mostrando como o Kaisen derrotou o Naomitsu, O Kaisen deixou seus alunos se apresentarem um por um para lutar contra o Naomitsu, Depois que todos perderam, O novo Kaisen desafiou o Naomitsu e o derrotou, Agora a cena mostra como o Kaisen sequestra pessoas de fora do distrito, Para se tornarem objetos experimentais do Kaisen, Aparentemente, ele estava realizando um perigoso experimento humano, A Sakura, o Teruto e a Ryori, Ouviram a explicação do Naomitsu sobre o Kaisen, Os quatro decidiram desafiar o Kaisen para se vingar, Além disso, para ajudar o Naomitsu a obter muitas fichas importantes, Porque isso vai acontecer se eles vencerem, A chegada do Teruto e dos amigos foi recebida pelo Kaisen, Especialmente porque eles afirmaram ser alunos que querem aprender, O Kaisen os levou para ver atividades de outros alunos, E o Teruto ficou surpreso e confuso, Porque não havia nada suspeito sobre a atividade deles, Até que finalmente na biblioteca, O Teruto percebeu que a Sakura não estava com eles, E provavelmente ela foi sequestrada e mantida em cativeiro, A Ryori tentou pegar o Teruto que estava prestes a sair para encontrar a Sakura, Mas nesse momento, a mão da Ryori tocou em uma pilha de livros que abriu uma prateleira, A prateleira parece ser a porta do porão, O Teruto, Naomitsu e a Ryori entraram e viram a verdadeira realidade da Universidade de New Tokyo, Ao contrário da situação acima, no subsolo, algumas pessoas estavam inconscientes e se tornam objetos de pesquisa, O Kaisen pegou a Sakura e ameaçou os outros amigos para não revidar, O Teruto ignorou a ameaça e usou o cartão para continuar procurando o local onde a Sakura estava sendo mantida, Quando encontraram a Sakura, o Teruto desafiou o Kaisen, Mais uma vez, o Teruto arriscou todas as suas fichas, Então o Kaisen fez o mesmo, arriscando todas as suas fichas, O Kaisen aparentemente não levou a luta a sério e pensou que poderia facilmente derrotar o Teruto, A batalha foi acalorada, muito quente e o Kaisen só percebeu o poder do Teruto quando ele derrotou a unidade de Bloom, Mas o Kaisen não entrou em pânico e mostrou que já tinha um relatório como derrotar o Teruto, Ele usa sua unidade que pode emitir armas de fogo, O Teruto rebateu o ataque com uma unidade Soul Sterling e imediatamente jogou fora suas 6 cartas, O Bloom também usa uma escuridão para derrotar seus oponentes e o Kaisen realmente reconheceu a estratégia, Mas ainda não conseguiu lutar contra o poder do Teruto, E assim o Teruto consegue vencer, e ele recebe todas as fichas do Kaisen, O anime tem continuação e se vocês quiserem mais é só deixar nos comentários que a gente vai equilibrando as séries aqui do canal, E aí E aí